Riding with dumb boys and girls and we're high All we want to do is have a good time Young, wild and reckless is how we live high Música 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 Eu nem expliquei pra vocês Aonde eu tô indo Minha mãe tinha pago uma viagem pra fazer com meu avô Em que ele desistiu na última hora E aí ela me chamou, minha mãe me chamou pra vir E eu vim A gente tá indo pra Capitólio em Minas Gerais É Em Minas Gerais de Busão A gente saiu de A gente saiu com o ônibus Era 6 horas da manhã Eu tomei meus draminhos E capotei E agora a gente parou Pra almoçar Música Música Eu tava tirando um cochilo aqui no ônibus Depois do almoço Aí eu acordei, não tem mais ninguém no ônibus Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê todo mundo? O que aconteceu? Ela me deixou sozinha Chegamos no chalé, gente Eu já me troquei e vim pra piscina aquecida Porque ela tem horário de funcionamento E eu queria chegar antes do pessoal da terceira idade dominar a piscina E o ofurô e a sauna Agora que elas dominaram Eu vou tomar meu banho Bora, eu vou mostrar meu chalé pra vocês Vocês não acham que tá pra baixo já? Eu acho que tá pra baixo, vocês sabem? O banheiro Que a gente achou uma barata Quando a gente chegou aí, minha mãe fez o favor de matar E agora eu vou tomar o meu banheiro Eu estava com tanta fome Que não deu nem tempo de filmar pra vocês E foi uma competição Pra pegar comida no seu serviço Bom dia Eu tive uma das piores noites da minha vida E eu fiquei tentando dormir Dormi, dormi, dormi a noite inteira Mas eu não conseguia dormir Cara Eu não conseguia Eu tinha que ir ao banheiro de dois em dois minutos Péssima noite, péssima noite Agora minha mãe saiu Foi pra uma excursão Uma excursão, é Foi pra um passeio de quatro por quatro Que eu não posso ir, né Porque eu tô grávida Ia balançar pra caramba E ela foi E ela saiu Era sete horas da manhã Eu vi ela saindo Porque eu ainda tava meio acordada Ai, eu acho que eu consegui pegar no sono Eu pensei Ai, vou acordar Vou na piscina, né Tá caindo mundo Tá caindo mundo, gente Sério Eu vou ficar trancafiada dentro do quarto hoje Sem poder fazer nada Oi, gente São cinco horas da tarde E tá meio Tá feio o dia Tá bem nublado Porque choveu o dia inteiro Mas eu tô indo pra piscina aquecida E cinco horas é a hora que abre a piscina Então Minha mãe ainda não chegou E é isso Bora lá Eu vou ficar trancafiada dentro do quarto hoje Bom dia, sol Bom dia, sol Ai, gente Hoje tá sol Vou poder andar Então bora comigo Que eu vou mostrar mais aqui a pousada Eu nem sei o que eu não mostrei aqui pra vocês Mas eu vou mostrar mais a pousada pra vocês E olha o Noah aqui dando bom dia pra vocês Bom dia, mamãe Bom dia É tarde Não dormi nada bem Nada, 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 nada Por isso que eu fico acordando tão tarde Porque acorda, acorda, acorda no meio da noite E eu tava falando pra vocês no stories Que o cloro da piscina Tá ajudando, ó A diminuir minhas Minhas manchas E a cremilda ia embora também Porque quando eu cheguei aqui Ela tava bem Oi, gente Tudo bom? Mas agora ela tá indo embora Isso mesmo, amiga Pode ir embora Que eu não te quero aqui Você não é bem-vinda Preciso passar ali Mas eu tô com medo Elas tão vindo na minha direção Elas tão vindo na minha direção Meu senhor amado Mano, eu vou sentar ali Esperar elas passarem Entendeu? Gente, eu não lembro se eu gravei o ofurô aqui pra vocês Que eu falei que aqui pra fazer Quando você fica aqui só na pousada Não vai sair pra fazer os passeios recomendados Tipo eu que não fui Minha mãe foi Eu tô aqui o dia inteiro sozinha A única coisa que tem pra fazer São piscinas A piscina que fica ao ar livre Que é livre o dia inteiro E a piscina aquecida O ofurô E a sauna Esses três últimos São abertos só Cinco horas da tarde E é tipo ritual aqui pra mim Deu cinco horas Eu venho pra piscina aquecida Que eu mostrei pra vocês E esse aqui É o ofurô Olha Tem duas Tem dois ofurôs aqui E na minha frente tem uma janela E eu fico aqui Até dar umas sete horas Das cinco às sete Porque sete horas eu vou Vou lá pro chalé Tomo meu banho Me arrumo E às oito horas Já é liberado a janta E como tipo Não tem nada pra fazer aqui Porque às oito horas Fecha a piscina aquecida E fica frio aqui também E não tem nada pra fazer Então depois da janta Eu vou pro quarto pra dormir Amanhã a única coisa Que a gente vai fazer É tomar café da manhã Entrar no ônibus E ficar oito horas No ônibus Pra chegar em São Paulo Então Mal sabia eu Que não ia conseguir Gravar mais nada Porque eu cheguei No ônibus E desmaiei Desmaiei Graças a Deus Que eu não vi Às oito horas E é isso gente Com essa minha cara Eu termino esse vídeo E peço pra vocês Se inscreverem no canal Curtirem esse vídeo Me seguirem lá no Instagram E deixem um comentário Fofo aqui Que vai me deixar Muito feliz Tá bom gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau